Olá, irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com todos. Estamos aqui reunidos para fazer mais uma vez a reflexão do Evangelho desse domingo, dia 19 de julho. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 43. A parábola do joio e do trigo. Aqui continuam as parábolas, os ensinamentos de Jesus através de parábolas. Eu disse no Evangelho de domingo passado, parábolas são comparações. Então Jesus usa comparações para ensinar aquele povo simples, né? Usa de comparações para explicar os mistérios do reino de Deus, através, comparando com coisas do dia a dia, da vivência daquele povo, para que eles pudessem entender mais facilmente. Então a semana passada foi a parábola do semeador, hoje é a parábola do joio e do trigo. Então o que vai nos dizer aqui? Jesus vai ensinar para eles que o reino dos céus é semelhante a um homem, que semeou boa semente em seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu, as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. E os empregados procuraram o dono e perguntaram se podiam arrancar aquele joio. Mas o dono respondeu, não, eles perguntaram quem tinha colocado e semeado aquela semente de joio no campo, né? Jesus respondeu, o dono, no caso aqui, que é Jesus. Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados perguntaram, querem que vamos arrancar o joio? E o dono vai dizer assim, não. Se for arrancar o joio agora, pode acontecer de também arrancar o trigo junto. Deixar os dois crescerem. Na época da colheita, nós vamos arrancar o joio, amarrar em feixe e lançar no fogo. E o trigo recolhido em meio do celeiro. O que Jesus quer ensinar aqui com o povo? Esse homem que semeia a boa semente é o próprio Jesus. Semeou a boa semente, o trigo ali no campo. O inimigo veio, que é o demônio. Enquanto todos dormiam, semeou o joio no meio daquele trigo. Veja bem, irmãos. Nós vimos no... Eu quero fazer assim uma associação com o evangelho, com a parábola do domingo passado. Eu não vou aqui repetir, mas a parábola do semeador vai dizer que o semeador saiu a semear. Esse semeador é Jesus também. E que a semente cai em quatro campos diferentes lá. Vocês vão ver, né? Quem não assistiu, volta aí, está no meu canal aí. Na reflexão do evangelho do domingo passado. Vai cair em quatro tipos de terrenos diferentes. Em três terrenos, ela não frutifica. E num quarto terreno, num bom campo lá, a semente frutifica. E vai terminar lá dizendo que ela dá cem por um, sessenta por um, trinta frutos por semente. Esse é aquele que acolhe aquela boa semente, que foi plantada no coração no domingo passado. No que Jesus explicava, o campo era o coração das pessoas, nosso coração. E hoje ele está dizendo aqui que o campo é o mundo, né? Mas nós devemos associar as duas. Porque aquele que a semente frutificou, que produziu frutos, obras boas, é esse que se torna trigo no meio da humanidade. E aqueles três campos onde a semente não frutificou, né? Se a semente de Deus, a boa semente não frutifica, vem o inimigo e lança ali, né? Todo tipo de joio, todo tipo de mal, né? Lança ali sobre aquele coração a semente do pecado, da prostituição, do adultério, do roubo, do vício, das cobiças. Todo tipo de mal. E ali acaba se formando o joio. E nós caminhamos juntos aqui nessa humanidade, né? O joio e o trigo estão juntos. E é interessante que nós podemos ver aqui que os empregados dizem, quer que arranquemos o joio? Ele diz, não. Arrancando o joio, pode acontecer também de arrancar o trigo. Deixar os dois crescerem. Então, irmãos, o mal e o bem vão crescer juntos, né? Até o tempo da colheita. Ali nós vamos definir por quê até o tempo da colheita. Só ali vai se reconhecer, vai se diferenciar e distinguir o joio e o trigo. O joio e o trigo são duas plantas muito parecidas, idênticas, que até para os mais experientes, né? Os agricultores, eles têm dificuldade de reconhecer quando elas estão crescendo. Mas quando chega o tempo, né? Quando amadurece, chega o tempo da colheita, ela se distingue. Por quê? O trigo, ele se enche, ele muda de coloração, se enche de espigas ali de frutos, se envergam, né? Forma aquela plantação maravilhosa dourada, né? Não sei se vocês já viram alguma plantação de trigo. E o joio, depois que amadurece, ele continua a crescer. Não muda de cor, sua cor verde continua a crescer. Então, fica de tamanho diferente e não se curva. O trigo dá os frutos maravilhosos, né? A farinha, é quantas coisas se fazem do trigo. Isso se torna para nós um alimento nutritivo, que sustenta, que dá vida. E o joio, não. O joio é impróprio para comer. Tem até toxinas. Se alguém comer ele, vai passar mal. Tem toxinas no joio. Então, veja bem, irmãos. E o interessante de tudo isso, né? Muitos joios têm sido plantados no meio de nós. No nosso coração, esses joios do pecado. Mas também, para impedir que nós sejamos trigo. Falsas doutrinas. Quanto que o inimigo tem semeado de falsas doutrinas. E tudo parece muito bom, né? Parece igual, assim como joio e trigo, né? Não, mas é bom também. E tem levado tantos católicos a se perderem. Tantos católicos a terem prejuízos sérios e espirituais, porque têm relativizado muito, né? Fazendo um sincretismo religioso. Vivendo na igreja católica, mas participando também de outras seitas, doutrinas. E São Pedro, né? Já nos alertava sobre isso, né? Que como houve entre o povo antigo falso profeta, também haveria falsos doutores que introduziriam seitas perniciosas e que muitos seguiriam nesses caminhos de desordem. E seria a causa do caminho da verdade ser caluniado. E vai dizer, né? Que a justiça de Deus não dorme. Isso traria grande prejuízo para essas pessoas. E quantos de nós tem caído nisso? São joios semeados também no meio da religião. Falsas doutrinas no meio de nós. Mas, uma coisa interessante. Por que Deus não deixa que o senhor lá, o dono da colheita lá do campo, não deixa que eles vão arrancar o joio naquele momento? Trazendo para nós, irmãos. Deus quer que todos nós sejamos trigo. Mesmo aquele que a boa semente ainda não germinou no coração. Deus dá esse tempo. Até o tempo da colheita, para que nós possamos mudar o nosso coração. Para que nós possamos nos abrir essa verdade, esse amor de Deus, e nós possamos nos tornar trigo. Lógico que lá no campo, né? Lá na agricultura, o joio jamais vai se tornar trigo. Mas, trazendo aqui para nós, no meio da humanidade, o joio pode se transformar em trigo no nosso coração. Deus quer a nossa mudança, a nossa conversão. E, para isso, nós devemos viver o encontro com Jesus. Conhecer esse amor de Jesus. Isso vai fazer com que o nosso coração, se o joio está plantado ali, crescendo ali, se transforme em trigo. Por isso, Deus nos dá esse tempo. Ele deixa até o tempo da maturação, até o tempo da colheita. Porque a vontade de Deus é que nós nos convertamos e sejamos todos um imenso trigal. E o tempo da colheita está chegando, irmãos. Eu quero terminar aqui essa reflexão, no versículo 41. Esse evangelho é muito longo, a passagem de hoje, né? O filho do homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos, ouça. Meu irmão, minha irmã, possamos acolher esse ensinamento de Deus em nosso coração. Pelos frutos se conhece a árvore, né? Então lá no tempo da colheita, aquilo que nós frutificamos, se for boas obras, nós vamos poder viver essa eternidade na presença do Senhor. Agora se os frutos do nosso coração for o joio, né? Que é uma toxina, que só faz mal, né? Que levou outros a se perder também. Infelizmente, o que nos aguarda é a fornalha ardente do inferno. Mas Deus te chamou para ser trigo. Me chamou para ser trigo. Então sejamos esse imenso trigo. Abramos o nosso coração ao amor de Deus. Um ótimo domingo a você, a toda a sua família. Que Deus esteja presente no seu lar, na sua casa. Que as bênçãos de Deus se acompanhem em cada dia da sua vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.